O garimpo normalmente está relacionado com a busca por pedras preciosas ou metais nobres. Só que aqui no caso de um canal de tecnologia, a gente não procura isso. A gente procura smartphones, no caso aqui smartphones antigos, por um preço bem abaixo do que eles já foram algum dia. Esse vídeo não se trata de estar buscando os menores preços possíveis desses smartphones, mas sim algumas maneiras de estar se precavendo de possíveis golpes que possam estar acontecendo com você nessas compras aí no Mercado Livre, OLX, Amazon e eBay da vida. Normalmente a minha opção de compra sempre é OLX. Acho um site bem interessante para estar comprando esses usuários usados, porque basicamente você vai estar tratando com o dono do smartphone. Primeiro de tudo, pode até parecer uma dica besta, mas antes de você efetuar a compra, é bom estar falando com o vendedor do produto. Porque às vezes, infelizmente no Brasil, celulares são roubados e são vendidos nesses meios de vendas online. Então você, tendo um contato mais direto com quem está vendendo, você conhece um pouco mais sobre como ela utilizava esse aparelho e vai poder desvendar o segredo se de fato é o aparelho é dela. Num primeiro momento, eu acho interessante a compra de smartphones que ainda possuam caixa. Não porque eu queira guardar ou porque eu vou estar utilizando aqui nos meus vídeos, mas porque uma pessoa que tem a caixa do seu aparelho é porque justamente ela comprou. É muito mais fácil você estar comprando um celular roubado que não tem caixa, não tem nada, do que um celular que tem a caixa. Porque é impossível você achar um bandido que tenha roubado os dois juntos. Se porventura você estiver comprando e a pessoa não tiver a caixa, é importante você observar se tem foto do aparelho com a tela desbloqueada. Porque às vezes, no ato do assalto e tudo, a pessoa é assaltada, não coloca a senha e o bandido tenta vender o seu aparelho dessa maneira. Então quando você estiver procurando por celulares assim com a tela bloqueada ou sequer a tela ligada, é muito estranho e é bom ficar atento a isso. Outra opção para ter mais segurança ainda é você estar pedindo para a pessoa mandar fotos acessando as configurações do aparelho. No iPhone, ao você ir nos ajustes, você pode estar vendo na parte de geral um pouco sobre o smartphone. No caso ele vai dizer aqui o nome da pessoa, o número do modelo e com isso você pode até saber se ele teve alguma peça trocada. No caso, se você quer comprar um celular que seja funcional para utilização de chip, é bom pedir pelo menos o número do e-mail para estar confirmando se ele não tem o e-mail bloqueado. Outro ponto interessante de estar se observando, que inclusive eu não curto muito, é estar fazendo pagamento diretamente com o Pix da pessoa. Se você está pagando e você não conhece aquela pessoa, a probabilidade dela não enviar o seu produto e receber o dinheiro é muito grande. Então é mais interessante, caso o anúncio não tenha compra segura com envio, você peça para a pessoa criar esse anúncio. Ela pode até falar que vai ter que pagar a taxa e não sei o quê, mas é só você pedir para ela acrescentar 10% do valor. Pelo menos você vai ter a segurança, tanto sua, como da pessoa que vende, para estar efetuando a compra com mais tranquilidade. Após ter feito essas medidas de segurança aí na hora da sua compra, o momento agora é de estar pesquisando bons smartphones. No caso aqui não são celulares assim tão avançados assim, mas são iPhones um pouco mais antigos que têm um preço bem interessante para estar comprando. No caso aqui do iPhone SE 2016, que eu vou utilizar como exemplo, eu paguei R$250 nele na época, com 64GB de memória e a bateria em 100% de saúde. Então você pode estar encontrando celulares assim para ser o seu secundário, ou até para você dar para alguém da família, revender, se for o caso, com um preço bem legal na OLX. E se você quiser dar até uma chorada, você pode falar com a pessoa e ela está reduzindo o preço. Aqui no caso do iPhone 6S, eu paguei R$400, porque trata-se de um aparelho em perfeito estado de conservação, com a bateria em 100% de saúde e com 128GB de memória, sendo até totalmente utilizável nos dias atuais. Se você não quiser estar pagando mais caro aí no iPhone 7, 8, XR, etc. da vida. E também preza por ter um tamanho mais reduzido. Novamente eu trago esse vídeo com algumas dicas importantes para você estar efetuando suas compras na maior segurança possível e estar comprando o seu smartphone dos sonhos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e continuem aí seguindo os conteúdos do GF Mobtec. Fui! E aí E aí E aí